Seja muito bem-vindo ao meu canal Jopanas Dicas Toques e Truques. E esse vídeo é para mostrar como é que se faz para montar a piscina Intex Aze. A primeira coisa que você tem que fazer é varrer o chão, tirar todas as sujeiras, não pode ter nenhuma pedrinha, e forrar com plástico. Cure e esticare bem o plástico. Em seguida coloque a piscina sobre o plástico. Esta é a válvula de enchimento de ar da piscina. E quando você enche essa parte azul escura, é a parte que vai ficar todo o ar da piscina. Estique toda a piscina de forma que ela fique aberta. Assim poderemos encher de ar a piscina. Pegue a bomba manual que vem com o produto e vai encaixar na entrada de ar da piscina. Agora o próximo passo é encher. Confirme antes se todas as conexões estão corretas. Agora você pode encher usando uma mão e um pé, ou as duas mãos para encher de ar a piscina. Perceba que a borda já está ficando cheia de ar. Aí está um exemplo de encher usando um pé e uma mão. Observe como está ficando a borda da piscina. Está quase cheia de ar. Agora sim, já está com a borda totalmente cheia de ar. Retire a mangueira da bomba e tampe bem tampado para não vazar o ar na borda da piscina. A piscina agora está pronta para receber água. Deixe uma esticada na piscina para que você possa jogar a água. A partir de agora o que você vai fazer? Vai esticando a lona na piscina e à medida que você for enchendo de água, você vai esticando cada vez mais para não ficar nada dobrado. Essa daqui é uma das válvulas de saída de água. Então antes de encher a piscina, precisa certificar-se de que essa válvula esteja fechada. Além dessa válvula, eu tenho mais duas na lateral que devem estar fechadas. Está sem a tampa, vou colocar. Então tem essa, tem mais uma aqui na frente que deve estar fechada. Quando vai enchendo a piscina, automaticamente a água vai empurrando a borda que está cheia de ar para cima até ficar na posição. O limite é a água encostar na borda que está cheia de ar, nada mais. E a pós cheia, a piscina fica dessa forma, pronta para uso. Gostaria de agradecer a sua excelente atenção, compartilhe o vídeo, se inscreva em meu canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí